Piedade Piedade, meu Deus, piedade Piedade de mim, pecador Foi a prece do vil publicano Que perdoado pra casa voltou Minha alma louva o Senhor Seu nome seja louvado Minha alma louva o Senhor Por tudo que me tem dado Me cura as enfermidades E me perdoa os pecados Piedade, meu Deus, piedade Piedade de mim, pecador Foi a prece do vil publicano Que perdoado pra casa voltou Me tira da triste morte Me dá carinho e amor Com sua misericórdia Do abismo me retirou E como se eu fosse águia Vem renovar meu vigor Piedade, meu Deus, piedade Piedade de mim, pecador Foi a prece do vil publicano Que perdoado pra casa voltou Consegue fazer justiça Piedade, meu Deus, piedade A todos os oprimidos Guiou Moisés no deserto E Israel escolhido Tem pena, tem compaixão E não se sente ofendido E não se sente ofendido Piedade, meu Deus, piedade Piedade de mim, pecador Foi a prece do vil publicano Que perdoado pra casa voltou Guardando, mágoa não fica E é lento pra castigar É sempre cheio de amor E gosta de perdoar De nossos erros não usa Para de nós se vingar Piedade, meu Deus, piedade Piedade de mim, pecador Foi a prece do vil publicano Que perdoado pra casa voltou Como é bom agradecermos ao Senhor Piedade, meu Deus, piedade Piedade, meu Deus, piedade Piedade, meu Deus, piedade Piedade, relávido